Desce com a mão na bunda, cidadão. Desce com a mão na bunda aí. Vai, mano. Com fé em Deus, hoje a gente vai fazer essa apreensão. 11h23. Acho que só tem nós. Só que não fica falando na cabeça, não. Deixa eu me concentrar. Não, ninguém vai falar na sua cabeça, amor. Só vai ser você e ele. Não vou chamar ninguém no rádio. Vai, amor. Tô torcendo por você. Você é o melhor. Aí já me deixou nervoso. Desculpa, desculpa. Nossa, amor, você é horrível na fuga. Não vai pegar ele, não, viu? Não vai. Não vai pegar ele. Ele é melhor que tu, amor. Tá bom. Deixa o banheiro público aí, fazendo um favor. É de entre 3 e 5 minutos. Nossa, ele tá correndo muito aberto. Tô achando que é bait, viu? Então. Mas que lendo. Se não fosse... Isso, já desce. Isso, doutor. Eu desisto, eu desisto. Eu sou muito abração. Eu devia, doutor. Ô, cara... Tô louco, doutor. Aí, isso que não foi, cara. Eu ainda tô treinando, gente. Sabe? Ô, doutor. Você não quer dar mais uma chancezinha, doutor? Ai, doutor. Ah, cara, eu sou do doutor braço daqui. Você quer mais uma chance? Você quer mais uma chance? Fala o seguinte, né? Passa um pano pra você. Nós aprende o que o senhor tem aí e você vai lá. Deixa ele embora, deixa ele embora. Vai, vou aprender, pera aí. Apreende, aprende. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vai lá, vai lá. Seja feliz. Não, sai do lado. É, velho. Vai lá. Isso, vai treinar, pô. Você consegue, cara.